E voltamos com mais gameplay de Fatal Frame, Mask of the Lunar Eclipse. Vamos continuar de onde a gente parou aqui. A gente tinha terminado The Lost Day, né? Que era o capítulo do Shokiro Kirishima. E vambora. Continuar de onde a gente parou, galera. A gente vai chegando no vídeo, não esquece de dar aquele like, comentar. Se inscrever no canal, se não for inscrito. Isso aqui a gente já viu. Isso aqui a gente já viu no final do vídeo passado. Vambora. A gente vai jogar com a... Ruka! Galera, eu tô lendo todos os arquivos do jogo. Quase todos os diálogos, tá? Quem não tá entendendo a história, é... Basicamente... Os pacientes desse hospital, dessa ilha Rogetsu, têm uma doença chamada doença da luz do luar, em que eles ficam fascinados com a luz da lua. E eles sentem o rosto deles derreter e desaparecer. Alguns pacientes até podem passar a doença psicológica pra outros pacientes. Então, é essa a pira do jogo nessa história aqui. A personagem Ruka veio atrás da amiga Madoka, que provavelmente morreu. Eu não me lembro muito bem. O personagem do vídeo passado, o detetive, ele veio atrás de lembrar o que aconteceu com ele, se eu não me engano. Então, meio que os personagens estão todos com essa doença do eclipse lunar. Eles todos, em algum momento, eles irão... perder sua memória, alguma coisa. Nota da Madoka. Eu não entendo. Desde que eu vi aquele sem a face, eu não entendo mais. Meu rosto tá quebrando, mas quebrando? Lembro... Eu me lembro agora, eu chorando, o rosto da Yaku, uma mão me agarrando, a máscara tá vindo, sangue vermelho, aquela música, rosto caindo. Não, não me mostre, não mais. Eu me lembro. Ela tá enlouquecendo a Madoka, né? Nós fomos escolhidas. Isso machuca tudo. Cala a boca. Desliga tudo. Eu não quero ver. Ah! Eu quero desligar. Desliga! A lua tá chamando. A lua, lua, lua. Eu quero tá em algum lugar escuro. Algum lugar escuro sem lua. Ah, ah. Eu vou voltar para o meu quarto. Então, os pacientes dessa doença Moonlight alguma coisa, eles têm essas perdas de memória e eles vão se desfazendo aos poucos. O ego deles, a personalidade vai sumindo. Como é que eu pego isso aqui, mano? Não tô conseguindo pegar. Me deixa pegar, jogo. Pelo amor de Deus. Eu não consigo pegar. Ô, cacete. Deixa eu pegar, mano. Deixa eu pegar o negócio, cara. Aê! Uma pedra azul. Lembrando que essas pedras são para dar upgrade na nossa câmera obscura, né? Essa é a personagem que tem tudo. É, a que começou no... A que a gente começou no comecinho. Tem que ser mais poderoso quando usar. Pronto. Eu dei upgrade na lente aqui. A gente vai dar muito mais dano agora. O que que eu posso dar upgrade aqui? Aumento tanto de espírito que recebe quando tira foto. Rapaz, eu acho que eu vou pegar o tanto de espírito que recebe quando eu tiro a foto. Parece ser bom. A gente tá com a câmera obscura aqui. Nossa, tirei foto sem querer. Acabei com o meu filme. Droga. Acabei com o filme, galera. Sem querer. Que idiota que eu sou. Bom, aqui foi onde a gente lutou contra o Raibara, que era o assistente. Antes de virar o capítulo e a gente ir pro... Xochiro, que era aquele personagem lá. Vamos sair daqui. Tem coisa sobrenatural aqui, não tem? Tá azul. Ah, tem item aqui. Boa. Spirit Redstone. Beleza. O jogo brilha azul ali embaixo quando tem coisa sobrenatural pra gente pegar. Outra coisa sobre essa doença. Opa. Ah, caramba. A enfermeira tá indo pra estação dela. Outra coisa sobre essa doença que eu ia falar... Ela... Onde que eu tenho que ir? Search the area. Ok. Deixa eu vir em file. As máscaras, o relógio. Objetivo. Encontrar Misaki Azo. Beleza. Vamos seguir essa enfermeira aqui que foi pra cá. Mas é o seguinte, deixa eu ver o mapa. Eu tô com uns pontinhos pra gente trocar. Aqui é o início, né? Aqui é o saguão do hospital. Vambora. Eu acho que eu não terminei de falar, né? Uma coisa sobre a doença... Que eu não terminei de falar, né? A música... A música... Meu Deus, eu consegui tirar foto. Eu tenho que lutar com a enfermeira? Desliga isso. Caramba, que chato, velho. Beleza, o livro de anotações da enfermeira. Vamos ver aqui. Uma coisa para reportar hoje. Experimentei hoje em dia com a terapia de música, tocando música nas caixas de som entre meio-dia e cinco da tarde. Como de costume, a seleção de música foi Sons da Lua, Moons Sounds. Alguns pacientes, especialmente as crianças mais jovens, foram vistas apresentando reações extremas. Não normalmente vistas neles. Desde que a terapia se provou produzir um efeito, quer dizer que ela pode ser continuada no futuro. Maluco? Essa música horrível era usada nas crianças? No entanto, eu acredito que mais do que a reação vista hoje não foi positiva. O comportamento de nossos pacientes ainda tem muitos mistérios para nós. Na próxima vez que tais experimentos acontecerem, por favor, prepare o máximo possível para situações não antecipadas. Caramba! As crianças ouviam essa música... Eu não consigo falar! A luz do quarto 207. E a Yaku está escrita na... Eu quebrei outro brinquedo. Vem pro meu quarto, eu quero outro. Ai, caralho! Ela de novo não. A enfermeira tem medo do bagaço. A enfermeira tem medo da menininha. A enfermeira tem medo da menininha. Ela será capaz de alimentar os ingressos dos carros? Onde você para ir? A enfermeira tem medo da menina. Não, não, não. Não, não... No entanto, não! Não, não! Porra! A enfermeira tem medo da menina. Não, não. E daí, gente, sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Essa enfermeira caiado de mal-bratada, na história... A mão não sumiu Cadê você? Ah, tá aqui Tadinha da enfermeira, mano É a segunda vez que eu exorcizo ela Ela deixou um papel O encontro vai acontecer amanhã às 6 da tarde Para explicar O tratamento do experimento Com músicas sobre o sistema de som Informação sobre o local Que vai se seguir A enfermeira em cargo Do quarto 207 No novo prédio Vai levar a música para a sala Maluco Ok Era ela que fazia o tratamento de música Com as crianças Por isso que provavelmente os fantasmas A Ayako Que era a menininha Torturava ela, né Caramba Que Vamos descer aqui Sai fora Vamos descer aqui Vamos descer aqui Desce, 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 desce Trade Eu quero comprar mais filme Porque eu gastei Isso aqui revela a localização das Das bonecas Eu não vou comprar isso não Eu tô com 19 mil Pô, eu tô com muito Cara, eu tô com muito ponto Pronto, 21 Eu tô com muito ponto Será que eu compro? Vou comprar, vai Pronto Comprei um negócio que dá a localização de Todas as bonecas Tá na lista de fantasmas Raids Espectros Revenants Bonecas Ah lá Coltriad Corridor Glorious Moon Nossa, estão em todos os lugares Beleza Beleza Eu meio que descobri onde estão todas as bonequinhas agora Vamos no quarto 207, né Que é o quarto da menininha Aiko Ayako Ai, o demônio Vambora Eu acho que é por aqui, não é? 207 Aqui 2F 203 206 207 Aqui Orchid Moon É, pra cá Maluco Ah, vai rolar treta aqui no caminho Essa personagem Ela não tem a Ela não tem a lanterna Que causa Dano Nossa senhora É o silêncio, galera É o silêncio o problema Como eu tava falando antes Ah, meu Deus do céu Ela tá ali Ok, Ayako Meu Deus do céu Como eu tava tentando dizer antes na história É, as pessoas que vão passando por esse processo do Da doença, da síndrome, da luz do luar Elas vão esquecendo de tudo E de quem elas são E o doutor Raibara Que é o médico, que era o médico responsável por cuidar delas Usava métodos não ortodoxos Ele usava métodos Tanto métodos É É, da vila Ah, não posso carregar mais nada Pera aí Ué, eu já tenho Ah, eu já tenho uma pedra dessa Só pode carregar uma mirror stone O doutor Raibara Usava métodos de tratamento Misturado com a cultura do folclore da ilha Porque ele era de uma família de De feiticeiros Então ele misturava a medicina Com o tratamento bizarro da lua Ayako Menina, 12 anos Quarto, 207 Paciente exibe sintomas de perda de memória Súbita Como falta de ética Singular falta de ética Imoralidade Exemplificada pela alegria que ela tem Por causar dor e tirar vida Caramba Ela pode estar usando esse comportamento agressivo Como uma maneira de Manter É, pra si O seu ego Né Ah, pode crer Outros pacientes Mostraram tendências É, de se agarrar a objetos Ou aspectos de personalidade Mas Ayako É a primeira a se agarrar a violência A síndrome do luar A síndrome do luar Da luz do luar dela Pode Estar em um estado moderado Ou em Estado moderado de avanço Mas ela precisa de observação É, essa menina é completamente Louca, né Ela matou o passarinho da Madoka Como a gente viu no episódio passado Então ela era completamente doida Ah, mano Ah, mano Perdi o item, cara Perdemos o item pra mão fantasma, galera Eu perdi o item pra mão fantasma ali Sai, 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 sai Eu vou surprear um minuto de paz aqui Ai, menina Você é da mãe? Ela tá com a vida excele ainda Não Não consigo tirar foto dela Ela é muito rápida Perdeu a vida agora Maluco? Eu não vou me curar Eu não vou me curar Pra poder usar aquela pedra Não Maluco Consegui a pedra Entreguei a pedra da ressurreição Não vou precisar me curar Cadê você, Ayako? Caramba 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 Vou pegar a pedra Peguei Mano Eu preciso dar upgrade no dano da câmera Vou pegar um filme mais potente em algum momento Ok Itens aqui Notas musicais Eu posso me lembrar de algo Eu posso me lembrar de algo se eu tocar no piano Na sala de jantar Um livro de anotações preto Memória e música estão conectadas profundamente Eu já vi muitos exemplos de música Recuperar memórias perdidas Em um caso Onde o paciente meu Tocava várias frases em um piano Usando notas e frases para explorar a própria mente dela Como ferramentas Ela começou a tocar várias frases similares De novo e de novo Mudando a tecla um pouquinho toda vez Repetidas vezes Essas frases devem ter alguma conexão Com as memórias enterradas dela A melhora na condição dela Foi dramaticamente surpreendente Infelizmente ela se matou Depois que recuperou suas memórias Esse caso acabou sendo um fracasso Mas O que é certo É que a música pode alcançar Regiões profundas da mente Inacessíveis a mera linguagem Tem uma música Igual Como essa na ilha Eu me lembro de tê-la ouvido Quando eu era criança Eles chamam de Moon Sounds Músicas da Lua Som da Lua Elas são diferentes tipos de sons da Lua Mas eu me lembro De Uma delas sendo usada Durante o ritual e festivais A maioria dos sons da Lua São Sendo passados De maneira oral As melodias são antigas Mas eu definitivamente vi documentos Sobre elas em algum lugar Parece valer a pena Voltar para a ilha No fim das pontas Ah Então eu tenho que tocar a música no piano Para a gente ver Se vai funcionar Ai caralho Essa é a cama da Yaku Era óbvio Que eu ia tomar um susto Cordões Tem fios vermelhos Na cama dela Por que será? Tem fios vermelhos Na cama dela A porta está trancada Nossa senhora Vão vazar daqui Ela vai tentar pegar a gente Na saída Vou embora Me deixo embora a Yaku Vamos correr mano Vai dar alguma merda Na saída Quer ver? Nossa Pensei que fosse dar alguma besteira Telefone está tocando Já vou Já vou atender E que longe Eu nem queria vir aqui Eu não queria me lembrar de nada Mas não importa Não importa mais Nada mais importa Está tudo indo embora A lua A lua Maluco Deixa eu comprar uns negócios aqui Ah Eu posso trocar fotos Ah Deixa pra lá Vou comprar mais filme Cara Pronto Estou com 19 aqui Vamos embora daqui Acho que é aqui Acho que é aqui O lugar onde as pessoas comem Aqui é o dining room Ai caralho Mulher de vestido vermelho Meu Deus do céu Será que tem alguma bonequinha aqui em cima? Não Opa Opa Tem um item aqui Mas será que tem alguma bonequinha aqui que eu não tirei foto? Tem Tem uma bonequinha aqui que eu não tirei foto A maldição da boneca foi Desbloqueada Limpa Tá O que que eu pego aqui? Beleza Pedra vermelha Pensei que a mão fantasma ia tirar de mim a pedra, né? Eu já dei upgrade em tudo que é vermelho já, né? Acho que eu deveria dar upgrade no poder da câmera agora Vai ser a próxima coisa que eu vou dar upgrade É aqui que tem o piano É pra cá? Ó cara, tem uma Tem algo sobrenatural aqui Tá ficando azul a barrinha ali Ah cara Toque o piano pressionando as seguintes notas correspondendo A cada brilho Você terá sucesso se conseguir apertar na hora certa Ok Não Não Não, peraí É R, D, H, D Vamos tentar de novo Vamos lá Ok Ah, consegui Era só dar o timing certinho Foi mal, galera E apertar a droga do H Que eu tava errando Ok Sim, eu sempre peguei Aquele elevador Ela disse Beleza, então Ela tem que pegar um elevador Então pra ir pra algum lugar agora Tem um elevador bem aqui Nessa sala aqui do lado Eu tava capando o H Do teclado Porque jogar com as mãos juntinhas É bem ruim Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Quem essa mulher tá carregando? Quem é essa pessoa que a mulher tá carregando? Carta deixada pela mulher de preto O que que você quer essa hora da noite? O que que você tá tão de mau humor? Não, pera O que que tem acontecido com você ultimamente? Por que você tá tão de mau humor? Lá atrás Quando eu te contei pela primeira vez O que eu sentia por você Você me rejeitou completamente Mesmo que você sempre Sorrisse pra mim Depois do que você Depois do que você se tornou pra mim Eu quero ver você sorrir Daquele jeito de novo Aonde iremos andar hoje? Caramba Será que ela matou a paciente? Vamos lá Parece Parece que não tá ligado Instruções de como operar O serviço de elevador Para o primeiro De um a quatro Uma chave é necessária Para acessar o quarto piso O elevador é alimentado Por um Um desjuntor Na sala No subsolo E pode ser ligado Pode ser ligado Ou desligado de lá O código para ativar o Atomato Quer dizer O desjuntor é 23 Por favor Vá até lá E ligue Caso o elevador Esteja falhando Ah meu Deus do céu Onde é que é isso? Hogetsuhal Foi construído Como um sanatório Como uma extensão Da enfermaria Raibara Do hospital Raibara né Mas tem também Uma Instalação Para convidados No primeiro andar As salas Do prédio Todas foram nomeadas Com coisas da lua Lua harmoniosa Na entrada Lua gloriosa Na sala de jantar No quarto 101 O museu Asa é uma rua Dedicada ao professor Há visitas Do professor A ilha E coisas importantes E materiais Para ser mostrados A entrada É gratuita Qualquer um Que queira visitar Deve Aplicar Lá na recepção Marcar na recepção Lua pálida A piscina No jardim da lua No quintal Do jardim da lua Também pode ser usada Gratuitamente Entre julho E outubro Nota para a equipe Sobre as instalações Do subsolo A entrada Para quartos Que não os quartos É Que tem água Ou outras coisas São estritamente Proibidas Caramba Ninguém podia entrar aqui Eu vou ter que descer E mexer Eu já sei Onde é já Beleza Mais pedra Eu to catando Um montão De pedra vermelha Caramba Mulher de preto Com sua Irmã Ah É a irmã Dela Galera É a irmã Da mulher De preto Deixa eu ver Aqui Pra cá Tá fechadão Não tem nem como abrir Eu vou ter que ir até O lugar aqui Que a gente conserta Provavelmente no Switch Onde a gente mexeu Uma vez Se eu não me engano Ah cacete Ela passou por aqui Pera Pra onde é que ela foi? Não Não foi pra cá Nossa Cara Que susto Tá começando a ficar Opa Tem alguma coisa Aqui na máscara Ah um filme 61 Aquele filme Que dá mais dano Nos fantasmas Queja Queira Aquele Start Ah! O assistente! Boa! Esse foi! Maluco! É o assistente de voltou! Forne! 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 Cadê? Vem! Vem! Ah! Tá acontecendo um Blossom! Voltarizar por o chão! Vem! 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 Acabou! Nossa Senhora, cara! Absorvemos alma pra cacete aqui! Vambora! Acho que é aqui embaixo que a gente mexe no elevador, né? 23 é o tanto que tem que tá... Alguma coisa assim! É aqui que mexe! Será que tem alguma coisa pra pegar aqui? Nada! Ué! Não é aqui? Não era aqui que era o switch? Que estranho! Eu jurava que era aqui que mexia! Tô viajando! Tá! Onde é que fica o subsolo então do local? Vamos dar uma olhada! Vamos ver aqui no objetivo! Use the switchboard to power the lift! Onde que fica isso? Deve tá do outro lado então! Pera aí! Não é em cima! Ou é? Deve ser na parte de cima, não é? Rogetsu 2F! Deixa eu ver aqui! Ahn... Nananã... Corredor... Orchid Room... Uhum... Parece que não é em cima! Ahn... Underman Staircase aqui embaixo da escada... Enfermaria Raibara... Será que é do lado de fora? Tem alguma coisa sobrenatural... Tem algum item escondido por aqui... Opa! Mais filme! Será que é fora? Não, não é fora! Eu acho que é... Maluco! Fiquei perdido agora, galera! Fiquei perdido! Onde é que a gente tem que ir? Já que não é aqui embaixo que mexe... No elevador... Onde é que é? Mais uma Bloom Stone... Talvez seja pra cá... Eu não sei... Não sei... Vou procurar... Eu não tinha vindo aqui, né? E essa porta secreta bizarra aqui? A gente ainda não abriu, né? Não sei... Que estranho Onde é que mexe nisso aqui? Tô eu perdido Ainda bem que as gameplays são grandonas E vocês não se importam Eu vou refazer o caminho todo Que eu fiz antes Tem que ter algum lugar Que eu não vi Tem que ter algum lugar Que eu deixei passar Ah não, peraí Tô vindo files Basic controls tá errado Não, 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 não Tinha O diário da mulher Aqui Não Eu queria o documento que falava Do elevador Mas parece que eu não acho lugar nenhum Aqui Informação sobre o lift Por que? É lá naquela sala Galera Que viagem É lá naquela sala Que a gente tava Naquela sala Embaixo da escada Ah não É aqui É aqui É aqui fora A mulher tá na cadeira de roda É aqui fora Mano Caramba É aqui fora É aqui fora Lentes de lentidão Deixa o fantasma lento Vamos colocar ela Pra ver se funciona Testar ela Pra ver se fica boa Pronto Agora temos duas lentes Qual que é? Essa é a blast Essa aqui dá slow Vamos tentar Parece que tem alguma coisa aqui Com ela, né Na roupa dela, né Opa Com ela A luz da câmera Meio que atrapalha A gente de olhar A piscina A luz da lanterna Dá uma atrapalhadinha Cara Eu tô com medo De tocar na 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 cadeirante Aqui, mano Tô com medo Da taba tamaral Processar Tô com medo O que é isso? 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 Ainda não, ela é vindo! Ainda não, ela é vindo! Vai ter que ir embora, vai ter que ir embora! Beleza, essa daqui é a minha folha! Ainda não, não! 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 Maluco! Aprendi que não é que o exalente da câmera! Caramba! Sai fora! Tem algo no chão perto da piscina, deixa eu ver! Uma chave de cobre! Que vai abrir... Que vai abrir a porta que eu não podia abrir antes! Essa sensação... Essa sensação... Ainda não tem como lutar não? Ainda não tem como lutar não? Algum espírito muito poderoso Maluco O que que era aquilo? Eu nem fiquei pra ver Eu não fiquei pra ver Você tá louco? Eu não fiquei pra ver aquilo ali não Sai fora Usei a chave Não vou ficar nem pra ver O que que era aquilo, cara O que que tem aqui embaixo, cara? Aqui é onde fica o controle do elevador Eu tenho um mapa daqui? Abriu É aqui Eu acho que é aqui É aqui, mano Tem coisas aqui pra gente olhar Eu pensei que fosse ter uma bonequinha aqui Não tem Filme Nossa, pensei que eu ia amar um fantasma me agarrar Mais um diário de uma enfermeira em patrulha A senha para a porta no terceiro andar Mudou de Pra 1956 1956 Tem pacientes extremamente doentes no terceiro andar Então, por favor, tenha muito cuidado com aquela porta Ok É o quarto de Chernobyl, é? Vai ter o que lá? Vai ter o pé do elefante? Quero pegar isso aqui que tá no chão Deixa eu pegar Beleza Mais uma pedra Será que eu consigo dar upgrade nas coisas? O poder... Não, precisa de 30 pedras pra dar upgrade Ok O que que tem pra cá? Tá fechado Tá Não tem por que se preocupar Aqui já é o lift Vou tá sem energia Tem que dar 23 ali pra dar energia pro negócio Tá Eu não vou mexer aqui agora não, galera Vou mexer aqui agora não Pera aí É, aqui tinha coisa pra gente olhar Tem barreiras aqui, impressão minha Sei lá Barreiras espirituais aqui Eu destranquei a porta Pera, eu destranquei a porta pra onde? Underground passage to the courtyard Ah, é aqui Tá Esse é um dos caminhos que a gente vai embora Peguei água sagrada Acho que a água sagrada enche a vida inteira, não enche? Deixa eu ver aqui Fiquei curioso agora em saber o que que faz É, restaura a vida inteira completamente Vambora Mexe aqui Tem que dar 23 nessa parada aqui Tá bom 21 29 Tira Opa Não 19 22 21 21 Não Pera aí 27 24 Se eu tirar 1 Não, aqui vai dar 9 Tem que fazer Dá 3 ali Vou abaixar tudo Ok 24 16, mano Pera aí Opa Pera aí Deixa esse 3 aqui 21 Não Merda 21 21 de novo 27 26 Ai, cara Titten A máxima Tania 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 Se não é assim, então é pra baixo Sobe, pra baixo, sobe Pra baixo Deu 27, ok 21, meu Deus do céu, cara Tá, vou ligar esses dois aqui 29 21 Meu Deus, cara Tá bom Então vamos fazer o contrário Deixa pra cima esse aqui Abaixa aqui 26 21 Tem mais de um jeito de dar 24 agora 21 Tem vários jeitos de dar 21 aqui 29 No meio vai dar o que? 16 Que droga, cara Pera aí Deixa 21 aqui 27 Não, caramba Esse puzzle não faz muito sentido Esse tá diferente daquele outro do começo que a gente fez 24 27 27 Pera aí 21 Meu Deus, cara Tá tudo dando 21 24 24 21 21 21 21 Que maluquice Pera aí 29 30 30 20 22 Opa Opa Pera aí 27 Meu Deus do céu 24 24 Não Não 21 21, cara Que droga, velho 13 Faz o L Agora levanta esse aqui Agora levanta esse aqui Abaixa esse do meio Que é o que dá mais 23 Caramba, hein Esse demorou, hein Baita desafio isso aqui O som do mecanismo Ah, mano Ah, cara Não deu pra tirar foto desse maluco, não Ah, a porta tá aberta agora, cara Ah, cara Não sei Path of Purification Caminho da Purificação Ah, cara Eu não sei se eu vou pra cá Eu vou pra cá, vai Não deu pra tirar foto do monge Os vivos não podem entrar Que ele falou Tá Meu irmão É É Cheio de selo De De Pra tu não entrar ali Olha, uma lente de penetração Essa deve ser aquela lente Que Acerta mais de um Fantasma, né Deixa eu tirar foto Mais poderosas Por um tempo Específico Ah, entendi Então eu uso o buff dela E eu tenho um tempo Específico pra tirar foto Que aí vai dar mais dano Beleza Beleza, equipei ela aqui Caramba Vambora É pra entrar aqui Tá fechado Ok Ainda bem que eu vim aqui Peguei uma lente nova Ah, tá trancado Ah, tá trancado Deve-se Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, tá trancado Não, 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 não! Ah, tá trancado Não, não, não! Meu Deus do céu, cara. Sai fora. Deixa passar, desgraçado. Ele deixou um livro. Para a corte dos amaldiçoados. Que? Um hallowed, dos não puros. A corte dos amaldiçoados é a residência dos amaldiçoados. Ah tá, é onde os mortos ficam. As faces dos mortos podem mudar. E esse é o perigo do desabrochar. Há o primeiro sinal do desabrochar em um cadáver. Você deve remover o rosto dele. Sendo isso feito, você precisa colocar um rosto falso nele. Que não pareça com o rosto dele. Ah não, que pareça com o rosto dele para preservar a aparência dele quando ele era vivo. A máscara se torna parte do morto. A máscara se torna o morto. O morto se torna a máscara. Vamos descansar suas mentes. Para que eles não possam ficar em perigo. Ah, pode ser. Pode crer. Esse cara aqui, ele tinha a tarefa de tirar o rosto das pessoas, né? Botar a máscara nelas para elas não passar a síndrome para os outros, né? Só aqueles que foram treinados e tem moonlight na sua... A luz do luar na sua alma podem entrar. Parece que esse cara não era bem treinado. É o que aconteceu com ele. Seja alertado. Não deixe ninguém entrar na corte da noite quando a luz estiver cheia. Maluco. A porta vai abrir agora? Abriu aqui. Será que a de lá vai abrir? Acho que a daqui não abre, não. Não, não abre, não. Beleza, vamos vazar. Cara, eu esqueci qual a lente que eu estava usando, galera. Tipo, as letras em japonês da lente me confundem. Eu não sei qual lente é qual. Qual que é a blast, qual que é a de slow, qual que é a penetrante, que dá mais dano. Vambora. Vamos pelo caso. Ai, mano. Olha ela aqui. Não dá pra tirar foto dela, impossível. Eu vou fugir. Tchau. Sai fora, maluco. Chegamos. Agora é só a gente voltar. E ativar as coisas que a gente tinha. Nossa, mas tem coisa sobrenatural aqui. O que será que tem aqui? Que fica azul ali. Vamos dar uma olhada aqui. Não vou embora agora, não. Ficou azul aqui, não ficou? Deixa eu ver se dá pra passar por aqui. Não, não dá pra passar por aqui, não. Alguma coisa ficou azul aqui quando eu andei. Sobrenatural, como se fosse um item no chão. Será que tem um item por aqui? Agora ficou normal, pelo que parece. Voltou normal. Vambora. Acho que é só ir pro elevador agora, né? Então bora. Non-stop, galera. Tamo chegando. Trade. Acho que dá pra trocar uns negócios aqui por uns fios. Não, acho que não vale a pena, não. Vou comprar só um... Uma cura aqui e pronto. Cinco curas. Eu nem tô precisando usar. Abriu sozinho, cara. Pô, meu caralho! Meu caralho! Meu caralho! Que susto! Vai tomar no seu cu! Ele tá a puta! Eu pensei que fosse um inimigo! Ah, cara... Ah, eu pensei que fosse um inimigo, cara... Ah... Tá, eu tô no um, né? Dois... Vamos ir pro dois... Pra testar. Caramba, cara! Eu não tirei foto do cara porque... Eu pensei que fosse um inimigo, cara. Vambora pra cima. Vamos lá, três... Terceiro andar é novo, né? A cadeira tá aqui, cara. Era aqui que ficava aquela paciente que a gente encontrou lá fora. Terceiro andar. Vou ter que inspecionar cada um dos quartos. Enfermeiro esperando. Mapa do terceiro andar. E lista de... Lista de consultas. Lua silenciosa. 304, 308. Yomotsuki Ruka. E eu? É a personagem principal, mano. Pera aí. Nota. Fomos encarregados com a tarefa de reportar resultados na terapia musical de Ruka. Ah, por isso que ela tocou... Por isso que ela tem afinidade com o piano, né? Reportes... Reportes do progresso da síndrome do Luar dela... Tem que ser feitos ao diretor. Assim como as músicas em que ela respondeu ao tratamento. 309. Lua minguante. Magami Yuko. Um doador generoso da... Da instalação. Ele fica chateado se você entra no quarto dele enquanto ele está pintando. Então, por favor, evite fazer isso, se possível. E também nunca toque suas pinturas. Quarto 310. Nossa, aquilo era o quê? Faded Moon. Wayne Moon. Eu não sei o que é Wayne Moon, galera. Quem for do tarô aí, comenta aí. Azo Misako. Notas. Misaki... Azo Misaki. Misaki recebeu tratamento especial diretamente do Dr. Raibara. Ela é muito delicada, então não deixe ela fazer contato com pacientes do quarto andar. Quarto 311. Um... Sendo Kageri. Notas. Kageri tem sido tratado pelo diretor em conjunto com o doutor da sua família. Não entre... Na sua sala de tratamento especial, exceto sobre a absoluta emergência. Caramba, então os pacientes desse andar eram perigosos, né? Será que todos eles usavam camisa Apollo? Aqui é 1900 e alguma coisa. Não, peraí. Aqui é 1900 e alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Pilots. A senha daqui era 1900 e alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho. É difícil achar essas senhas aqui. É difícil achar. Acho que é no Black Book, não é? Não. Não, 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 não. Nossa, agora eu me esqueci, cara. Deve estar aqui. Peraí. Day of Tranquility. Day of Tranquility. Eu vou achar esse negócio, cara. Ah, maldita enfermeira. Isso aqui é o 23. Maluco. Não, isso aqui é outra coisa. Terapia musical, novo paciente. Difícil de achar, cara. Cara, vai estar em um desses documentos aqui. Aqui. Ah, 1956. Eu podia ter acertado no chutômetro. 1900. E 50. E 6. Aí. Alguma porta abriu em algum lugar. Opa. Enfermeira indo pro quarto da frente. Não tem mais nada pra pegar aqui, né? Nenhuma bonequinha pra tirar foto. Nada. Opa. Filme. Nada. Eu deveria olhar todos os quartos, né? Vamos vir aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Cara, eu deveria olhar todos os quartos, na moral. Eu não deveria ficar parado só aqui. Waxing Moon. Faded Moon. O jogo me manda ir pro meu quarto antigo. Eu vou, vai. Vamos seguir aqui. Eu sinto voltando pra mim. Quando toca a música. Puxa, acabou. Puxa, acabou? Puxa, acabou, galera. Ah, mano. Eu dei mole, cara. Era pra eu ter explorado mais o lugar ali. Vamos salvar aqui em cima. Cara, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou encerrar por aqui, beleza? No próximo vídeo, a gente continua essa história aqui. Muito obrigado por terem assistido. E... Falou. Eu vou fazer o seguinte, galera.